E agora vamos falar de solidariedade. O morador aqui de Nova Friburgo decidiu abrir uma pequena campanha entre amigos no Facebook para ajudar uma instituição de caridade da cidade. Mas o que ele não esperava é que a campanha iria tomar proporções ainda maiores do que a sua expectativa. Este é Albino Ferreira, morador de Nova Friburgo e funcionário desta loja de colchões no centro da cidade. Ele, ao ver a necessidade da Casa São Vicente de Paulo, mais conhecido como a Casa dos Pobres, decidiu lançar uma campanha de doação no Facebook. No começo, Albino pensou que a iniciativa ia atingir apenas pessoas próximas a ele, mas o que aconteceu foi o contrário. Ele conta que a ação tomou outro rumo e chamou a atenção de pessoas de fora da cidade. Eu não esperava atingir isso tudo e valeu a pena. De início foi feito para um grupo de amigos? Eu tentei atingir os amigos que eu sou mais direto, mas na verdade foi um trabalho de formiga. Montamos um formigueiro enorme, então isso aumentou o meu leque de amizades, inclusive. E eu agradeço a Deus e a irmã Adriana por me proporcionar esse momento. Juro, estou muito satisfeito, cara. E chamou a atenção também de pessoas de outras cidades, não somente de outros. Tem pessoas de fora que nos ajudaram. Teve Estados Unidos, Alemanha, França, teve pessoas me pedindo o número de minha conta para depositar dinheiro para mim. Para isso aí, na verdade, não era a minha intenção. Eu não aceitei e fiquei para uma próxima, quem sabe. O objetivo é realizar outros. Realizar isso aí, ajudar o que ela pediu dentro de um possível. A campanha durou cerca de um mês e foi o suficiente para encher este caminhão. Margarida Leão, que é assistente social da Casa dos Pobres, fala sobre a importância dessa iniciativa para a instituição. Na verdade, o Albino viu uma entrevista da irmã em que ela dizia da necessidade que a casa tem, sobretudo para material de higiene. E ele achou, ele ficou pensando nisso, o coração dele bateu e no dia seguinte ele resolveu lançar a campanha de ajuda para a Casa dos Pobres, através do Facebook, da rede social. E essa doação, ela é importantíssima para nós, porque a instituição não vive só de alimentos e medicação. O idoso e os nossos deficientes que lá se encontram, eles precisam de material de higiene, de escova de dente, pasta de dente, sabonete, condicionador, shampoo, desodorante, hidratante é importantíssimo, filtro solar. Todos os mantimentos, que incluem papel higiênico a leite, foi entregue pelo próprio Albino, que fez questão de estar frente a frente com a irmã Adriana, que administra a casa. Olha, é uma alegria muito grande para a gente, né, mais uma vez, sentir a sensibilidade do povo fribuguense em relação à Casa dos Pobres, né. Essa doação está vindo através de um programa que foi feito, o Retrato Falado, né, e aí, né, essa pessoa sensibilizou e foi através do Facebook trazendo outras pessoas, né. Então hoje, para nós, é uma alegria, né, receber isso, porque todo mundo sabe que a casa precisa muito, né, a gente vive dessas doações, né. Então quando isso chega para nós, nos dá uma tranquilidade, porque são coisas que eu não vou precisar ficar segurando para ter que comprar, né. A Casa dos Pobres já existe aqui em Nova Friburgo há pouco mais de 80 anos e atende cerca de 160 pessoas. Para se ter uma ideia, a instituição gasta por mês cerca de 3 mil litros de leite, sem contar com outros tipos de alimentação, iluminação, água e também materiais de limpeza. Por isso, ações como esta ajudam em muito no desenvolvimento do espaço. O telefone da casa, né, 252-2338, né, ou mesmo até vir na Casa do Uau, acho que é uma oportunidade das pessoas estarem vindo, conhecendo o trabalho, né. Eu acho que esse envolvimento é muito importante para que a casa continue realizando o seu trabalho com a ajuda do povo, né. Porque, como eu costumo dizer, se o povo fribuguense não ajudasse essa casa, essa casa não conseguiria sobreviver hoje. Eu acho que o povo fribuguense é muito importante para que a casa continue realizando o seu trabalho com a ajuda.